Alô André Porrozeiro, chama na Ferrari Trazer mestre, meu Tony Calçando breve Silvânio Divulgações O melhor do som automotivo Este é o da minha Ferrari Seu Camargo é coxinha As mulheres que eram sua Agora estão na minha Estou na praia do Nordeste E você no Rio do Sul Além da Lamborghini Tem uma Pajero E a Maró Já disse que Uma Rally E uma Lancha Muita grana pra curtir Uma casa em Nova York E além da cobertura Uma fazenda no Norte Quero ver quem me segura Tô bem com a vida Tô arrumado Se você me achar doce Eu já estou açucarado Do jeito que elas gostam Tô chamando a atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Tô bem com a vida Tô arrumado Se você se achar doce Eu já estou açucarado Do jeito que elas gostam Tô chamando a atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Alô Simone Alô Simone Abraço você, meu amor Alô Samuel Alô Arthur Alô minha mãe, Francisca Feito gostoso Obrigado Calceiro, breque Certo da minha Ferrari Tô camara e fichinha As mulheres que eram sua Agora estão na minha Na praia do Nordeste Você no frio do sul Além da Lamborghini Tem uma Pajer E a Maroc Já disse que Uma rally Uma lancha Muita grana pra curtir O caso de Nova York Além da cobertura Uma fazenda do norte Leve eu ver quem me segura Tô lhe bem com a vida Tô arrumado Se você se achar doce Eu já estou açucarado Do jeito que elas gostam Tô chamando a atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Tô lhe bem com a vida Tô arrumado Se você se achar doce Eu já estou açucarado Do jeito que elas gostam Tô chamando a atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Só pra se apaixonar Calceiro, brega Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau